Será que você está sofrendo sozinho por vaidade? E será que você está sofrendo pelas coisas que valem a pena sofrer? O que isso quer dizer? Fique até o final desse vídeo e você vai entender. Olá, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você, compartilhando afirmações da Escritura Sagrada que mudam a sua vida e para melhor. Se você não se inscreveu no meu canal, ei, o que está faltando? Se inscreve aí e toque no sininho, porque você pode clicar em todas e dessa maneira, diariamente, ser lembrado das minhas postagens. Além do bom dia com oração, eu sempre estou postando uma mensagem edificante para a sua vida. Quando for para o trabalho, vai ouvindo, vai no carro, vai ouvindo. Você vai ser muito abençoado. Bem, hoje eu quero compartilhar com você o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele está falando ao jovem pastor Timóteo, seu discípulo. E ele diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem determinado, um homem muito preparado, casca grossa, um homem resiliente, um homem que se esforçava, um homem que pagava o preço, um homem destemido, um homem que peitava situações. Mas nesse texto, ele revela um detalhe muito importante. Ele vai dizer ao Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos. Suporte comigo os meus sofrimentos. O que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que muita gente está falhando, porque diante dos sofrimentos, algumas posturas as pessoas constroem. Primeira postura, não falar para ninguém. Não falar para ninguém. Fica calado. Dizer para si mesmo, eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu vou enfrentar, eu vou resolver, eu vou peitar. Eu tenho que fazer isso sozinho, porque eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu sou a mulher. Ei! Se Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, homem determinado, forte, preparado, intelectual, ele está dizendo, suporte comigo, segura as pontas comigo. Ele está dizendo que essa postura de negar o seu sofrimento, não expor o seu sofrimento é uma atitude equivocada. Uma outra postura que as pessoas têm é comunicar o sofrimento, mas comunicar o sofrimento não em busca de uma solução, de um apoio para a solução, mas numa busca de vitimização. Tem pessoas que não querem sair do sofrimento. Algumas pessoas, elas querem que as pessoas tenham pena dela, que as pessoas olhem para ela e digam, ah, coitado, ah, coitada. Elas vivem do olhar de pena das pessoas. Elas não querem mudar a história delas. É confortável. Ah, o meu marido me abandonou, meu marido me abandonou. E então tudo que não dá certo na minha vida, eu boto na conta do marido que abandonou. Ah, que eu tive doença, tive uma doença, tive uma doença. Então eu boto na conta de tudo que eu não estou resolvendo na minha vida, a doença. Ah, porque eu fiquei desempregado. Ah, a pessoa não me valorizou. Então ele bota na conta do ex-patrão tudo que não está dando certo na vida dele. Gente, isso não é inteligente. O Paulo continuou batalhando, lutando, querendo vencer. Só que ele disse, eu não vou fazer isso sozinho. Ele vira para um amigo, para alguém próximo, alguém que ele sabe que tem conteúdo, que tem amor por ele, que tem sentimento por ele. E ele fala, ei, me dá uma força aí. Ora comigo. Olha para mim. Chora comigo. Se você tiver alguma palavra de Deus para me dar, me dê. Suporte comigo. Segure esse sofrimento comigo. Ele está dizendo, olha, eu não quero ficar no sofrimento, mas tem sofrimento que eu procuro, tem sofrimento que vem. Quando uma pessoa adultera, ela está procurando sofrimento. Mas quando uma doença chega do nada, chegou o sofrimento. São situações diferentes e a gente precisa de pessoas. Paulo está dizendo, eu não me basto. Quantas pessoas que se tivessem procurado um conselho a tempo, não teriam chegado a um limite desesperador no seu sofrimento. Quantos pequenos empresários que fecharam a sua empresa, porque quando começou a ficar um pouquinho ruim o negócio, quando começou a faltar dinheiro, logo no início não procuraram ajuda e alguém poderia ter dado um conselho que resolveria toda a situação. Quantas pessoas que o casamento começou a ter sinais de falta de empatia, de falta de comunicação e as pessoas não trabalharam isso, não lutaram por isso, não enfrentaram isso de uma maneira inteligente. Quantas pessoas que estavam sentindo um vazio espiritual, mas o seu ego tão forte não quiseram comunicar. Olha, eu não estou bem, eu sinto falta de alguma coisa. Às vezes eu choro do nada, às vezes eu me desespero por pouco, me falta alguma coisa com Deus. Mas nunca querem admitir, querem ficar ouvindo os que fazem até piada da fé, fazem até piada de quem busca a Deus, os que se mostram fortes, poderosos, sem precisar de Deus. E aí, aqueles que precisam e sabem que precisam, seguem o exemplo desses tolos e perdem a sua bênção. Paulo está dizendo, olha, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Como bom soldado de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Que os sofrimentos dele não eram propriamente sofrimentos na carne dele. Os sofrimentos de Paulo tinham a ver com a sua luta pelo reino de Deus. Ele está dizendo, ó Timóteo, eu não consigo fazer tudo que tem que ser feito sozinho. Vem comigo, me ajuda. O sofrimento de Paulo tem mais a ver com o foco dele, com a missão dele de vida, do que propriamente com seus desejos pessoais, com sua vaidade pessoal, com os seus interesses comerciais, com o dinheiro que ele quer ter. Não, ele está dizendo, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Ele está dizendo, ei, vem comigo, vamos segurar a bandeira da fé, vamos levantar o nome de Jesus, vamos fazer a obra de Deus, vamos ter significado na vida das pessoas. Eu queria te falar uma coisa, você não vai ser completo se você não tiver pessoas que vão te apoiar no teu sofrimento. primeiro, primeira coisa. Segunda coisa, avalie os seus sofrimentos, para ver se eles têm a ver apenas com suas vaidades, com sua vida pessoal, ou se o sofrimento que você carrega tem a ver também com sua missão, com seu propósito de vida, com a sua vontade de interferir na sociedade, na vida das pessoas, produzindo algo bom. Nesse momento, você vai encontrar pessoas que vão chorar com você pelos outros, que vão se esforçar com você pelos outros, e você vai crescer de forma abundante no seu conhecimento de Deus, na sua intimidade com o Senhor, na sua humanidade e na sua espiritualidade. nós precisamos escolher que sofrimentos terão mais valor para a gente. Você não precisa ter medo da morte, mas você precisa ter medo de morrer para a sua missão, porque ao final da vida, e Ele vai chegar, nós teremos uma resposta para dar. Eu cumpri a minha missão? Que Deus te ajude a ter companheiros, soldados de Cristo, para que você sofra mais pela obra, pelo reino, pela sua missão, do que propriamente por desejos desnecessários. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, conforta o nosso coração, nos enche de fé, mostra-nos o caminho, queremos estar no centro da Tua vontade, que o Teu Espírito Santo nos dê inteligência para escolhermos batalhas que valem a pena, sofrimentos que valem a pena, pelo propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E coloca, Deus, diante de nós, pessoas que nos apoiem, que nos ajudem, tira da gente essa arrogância de que a gente não precisa de gente. Precisamos sim, amigos de sofrimento, amigos de batalha, manda amigos assim para cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Querido, se você gostou desse vídeo, me dá um like aí, se não gostou, me dá um dislike, é com você, mas participe, e também escreva aqui o seu comentário sobre o vídeo, faça o seu pedido de oração, eu quero participar um pouco mais da sua vida. mais um pedido, copia o link, e manda esse vídeo para pessoas que você ama, manda esse vídeo nos seus grupos de trabalho, de amigos, de escola, porque mais gente pode ser impactada. Até o próximo vídeo, porque todo dia é dia de bom dia coração. Até amanhã. Você tem enfrentado os gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade, prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada, e talvez você nem saiba, afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. O tempo do recomeço. O tempo do recomeço.